Os sangrantes combates que se mantêm há vários dias entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza começam a criar revolta entre habitantes da própria cidade e contra ambos os lados. Um cessar-fogo foi proposto pelo Egito, país que faz fronteira com a zona de conflito. Israel estava receptivo, o Hamas recusou e inocentes continuam a morrer. Esta guerra está apenas a atingir inocentes. Eu não vejo qualquer interesse em que este conflito continue. Nós queremos ter uma vida decente e queremos o fim deste bloqueio israelita para que o povo da Palestina, que tem estado privado de tudo, possa de uma vez por todas simplesmente viver. Não existe aqui qualquer refúgio seguro. Os civis são alvejados. E são as pessoas que têm de procurar o seu próprio abrigo. Somos um povo cercado e oprimido. Precisamos de ajuda. Já chega de um milhar em a população de Gaza. Falta uma verdadeira iniciativa de paz e que isso responda aos nossos apelos para que possamos viver. Porque isto, isto não é viver. Um novo ataque de Israel à faixa de Gaza terá morto esta quarta-feira mais 23 palestinianos. Um grupo ativista já iniciou uma campanha anti-guerra, recorrendo até a Cristiano Ronaldo. O Gaza Youth Breaks Out criticou Hamas, Israel e a passividade das Nações Unidas.